A mais de 200 anos, o pai da química Antoine Lavoisier constatou Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso é uma verdade incontestável, conhecida por muitas civilizações, como na China Antiga, onde a impermanência e a constante transformação da natureza eram um senso comum. Os tempos mudam, mas as leis da natureza continuam as mesmas. Hoje, a humanidade, com 7 bilhões de pessoas por todo o globo e com diversas tecnologias à disposição, transforma o mundo numa velocidade de escala jamais vistas. Nós compramos, usamos, muitas vezes uma única vez, e jogamos fora. Mas na Terra, não existe jogar fora. Tudo o que descartamos, continua aqui. Lixo, lixo e mais lixo. Como lidar com isso tudo? Ou melhor, será que a gente não consegue transformar isso tudo em riqueza? Uma análise sobre a economia do lixo, a riqueza que há no lixo. Você sabia que o brasileiro gera, em média, um quilo de lixo por dia e que metade desse lixo é orgânico? Que sobrevivem somente pela troca do lixo para saber como o Brasil cuida do seu lixo. Seu lixo é o lixo. Restos de alimentos viram adubo na horta deste aposentado. Em Curitiba, lixo vale mais do que dinheiro. O lixo que está sendo recolhido na capital pode estar causando graves problemas ambientais. De todo o resíduo gerado nas cidades, pelo menos 50% são de origem orgânica. Restos de comida. Em outras palavras, se a gente separar o seco do molhado, a gente já está resolvendo pelo menos metade do problema do lixo. E é dessa metade que a gente vai falar aqui. A gente pode fazer que nem a Gabriela, que transforma os restos de alimentos em adubo, dentro da sua própria casa. Como? Com esse minhocário aqui. O minhocário é um sistema de caixas, que é um tipo de composteira, que usa minhocas para fazer a digestão da matéria orgânica. Ele tem que ter, geralmente, três caixas. Uma é a caixa para coletar o líquido, que é a caixa coletora. E as outras duas são as caixas digestoras, que é onde vai acontecer a digestão da matéria orgânica pelas minhocas. Tem que ter, pelo menos, duas para que a gente reveze o uso entre elas. Então, enquanto você está enchendo uma, a outra está em repouso, né? Terminou de encher, troca e passa a encher a segunda. Então, enquanto você está enchendo a segunda, a primeira está em repouso. E aí, para encher, é só colocar o alimento, as cascas de verduras, frutas, hortaliças, cobrir com a serragem ou a outra matéria seca que você prefira, né? E ir fazendo isso até encher a caixa. E aí, depois de dois a três meses, essa mistura vai ser compostada, vai ser digerida pelas minhocas e vai virar um adubo, que é o húmus de minhoca. Então, você consegue tratar o seu resíduo, criar as minhocas e ter, no final, um adubo muito bom para as plantas. Plantas comestíveis. Essas espécies que evoluíram junto com o homem durante milhares de anos. Nossos antepassados escolheram as melhores sementes, safra após safra, para termos plantas como essas da casa da Gabriela. E aí, é impressionante você observar que, depois de mais ou menos 15 dias que você adubou uma planta com aquele adubo, você vê a diferença na planta. Então, você começa a querer até produzir mais, né? Fica mais interessado no produto final do minhocário. Todo resíduo orgânico que eu gerar na minha casa, se eu quero compostar, eu começo até a selecionar melhor o tipo de alimento que eu estou escolhendo. Então, eu passei a comprar mais orgânicos, passei a comprar mais frutas e verduras frescas, porque é o alimento ideal para colocar na composteira também, né? Então, é quase como se você tivesse um momento de preparar a comida para você, e depois preparar a comida para as minhocas também, né? Então, você se alimenta, prepara o alimento ali das minhocas já para a compostagem fluir melhor também. Então, assim, muda um pouco a lógica, né? De como é que a gente come e cozinha em casa. Mas esse monte de comida junta, será que não fede? Porque esse é o maior medo das pessoas, né? Ah, vou colocar o minhocário dentro de casa, vai dar um cheiro isso. E é totalmente diferente do cheiro que tem um resíduo orgânico na sua pia dentro da lixeira. Aquilo ali dá um cheiro de chorume. O minhocário, não. Então, assim, é normal dessas dúvidas no início, mas depois você se acostuma e, assim, começa a ver que é super simples manter, né? Então, a gente pode resolver metade do problema do lixo e ainda produzir um adubo de primeiríssima qualidade. Tudo isso dentro da nossa própria casa. Mas, mesmo assim, tem gente que não quer ter esse trabalho. Tipo a Luana, que não gosta muito desses cerezinhos gelatinosos que moram debaixo da terra. Minhoca especial não rola, não rolaria de fazer em casa. Por isso, ela decidiu contratar um serviço de coleta de resíduos orgânicos. Já tem um tempo que eu tenho repensado as minhas escolhas, as decisões que eu tenho na hora de comprar uma roupa, na hora de comprar a minha comida. E, quando eu vi o vídeo do Projeto Compostar, foi sensacional, foi, tipo, mágico. Falei, cara, que sensacional, como é que eu nunca pensei no meu lixo? Como eu nunca pensei nisso? A maioria de nós nunca parou pra pensar nessas coisas que fazem tanta parte do nosso dia a dia. E separar é um ato tão fácil quanto jogar tudo no lixo comum. É só ter um baldinho específico pros orgânicos. O baldinho ficou do lado da pia, então, sempre que eu vou cortar alguma fruta, legume, enfim, tem os restos na pia, a gente vai lavar a louça, eu já pego e já jogo no baldinho. Igual eu pegaria e jogaria num lixo comum. Então, eu jogo no baldinho. Nos dias combinados, o pessoal do Projeto Compostar passa na casa dela, pega os resíduos e deixa um saco de adubo ou uma mudinha. Simples assim. E isso até me incentivou a fazer minha hortinha e ter plantas na minha casa, então foi sensacional. Esse é o Lucas, um dos fundadores do Projeto Compostar. Na primeira semana, a gente entrega esse baldinho junto com uma sacolinha compostável. Sacolinha feita de mandioca, então ela pode participar do processo de compostagem junto com os resíduos orgânicos. A partir daí, no dia marcado, a gente vai sempre no endereço dessa pessoa e faz a coleta da sacolinha com os resíduos orgânicos dentro e encaminha esse material pra compostagem. Imagina que louco se todas as embalagens descartáveis, sacolas, copinhos, bandejas e afins, fossem todas feitas de materiais compostáveis. Se a gente substituísse todos os plásticos de uso único por materiais feitos à base de mandioca, inhame, cana-de-açúcar e tantos outros materiais que a gente ainda nem pesquisou? Se isso aqui estiver misturado, não funciona. Você estraga uma cadeia enorme de reaproveitamento de resíduos, porque o orgânico misturado com plástico, misturado com qualquer outra coisa, você inviabiliza a resclagem de todos os outros materiais e do próprio orgânico. Então, com pequenas atitudes, a gente consegue resolver mais da metade do que produzimos de resíduo em casa. E as casas são apenas os pequenos geradores de resíduos. Por isso, eles também coletam em restaurantes, eventos e todo tipo de grande gerador. São realmente muitos lugares gerando muitos resíduos. Então, além do projeto Compostar, estão surgindo várias empresas locais que visam dar um destino correto para os resíduos orgânicos. É o caso da Destino Correto, do Hugo. Desde que eu descobri a compostagem, tanto pesquisas na internet quanto na própria faculdade, eu queria ver isso acontecendo na minha cidade, lá no meu bairro onde eu moro. E eu fiquei muito tempo esperando ver isso acontecer. Aí um dia me deu um estralo assim, eu falei, cara, não vai acontecer se você não fizer. Aí eu fui lá e criei. O ser humano e sua capacidade criadora e empreendedora. Quando aliado ao entendimento da sociedade e às suas demandas por qualidade de vida, vários problemas são solucionados ao mesmo tempo. Estudos aqui de órgãos como o IPEA mostram que o resíduo orgânico, quando ele vai para a compostagem, ele tem o potencial de gerar quatro vezes mais emprego do que se ele fosse direcionado para o lixão. Empregos. Tá aí um problema no Brasil. São cerca de 13 milhões de desempregados nesse exato momento. Imagina que louco se todos os resíduos fossem devidamente compostados em cada comunidade. Seriam milhares de empregos criados. E empregos perenes, porque a gente sempre vai comer e gerar resíduos orgânicos. Seria uma boa se o governo incentivasse mais esse tipo de atividade, né? E quando a gente fala de governo também, seria primordialmente interessante que ele fosse o primeiro, dando o exemplo, fomentando essa cadeia econômica da compostagem, da gestão descentralizada dos resíduos orgânicos. Tá zoado aí atrás, né? Enquanto a gente estava gravando, um cachorro passou atrás da câmera e resolveu fazer cocô. O dono até tentou puxar ele, mas era tarde. O cocô já estava a caminho. O que gerou uma bela reflexão. O cocô desse cachorro aí poderia ir para a compostagem. É a co-compostagem. A co-compostagem é a compostagem de fezes. Super disseminada, Estados Unidos e Europa, mas não ocorre em grande escala aqui no país ainda. E o governo já tem uma política nacional de resíduos sólidos, que, como consta no site do Ministério do Meio Ambiente, é bastante atual e contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao país no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos, decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Só que temos que fazer valer a lei, né? Alguns clientes já entendem a política nacional de resíduos sólidos, já entendem a lei dos grandes geradores, e apesar de não haver uma ampla fiscalização que, de fato, obrigue o mercado a aderir a essa legislação, muitos saem na frente, assumem uma posição de vanguarda, de fazer cumprir uma lei que não está sendo cobrada ainda. São pessoas como a Flávia. Preocupada com a destinação dos resíduos do seu bar e restaurante, ela decidiu contratar os serviços da Destino Correto. E daí a gente foi vendo... Assim, é um caminho sem volta. Quando você vira ecológico, quando você entra no caminho da sustentabilidade, você quer cada vez fazer mais. O Pinela deixa de mandar 600 quilos de resíduo orgânico todo mês para o aterro sanitário. Graças a essas atitudes, os aterros terão uma vida útil bem maior. A partir do momento que a gente implementou isso na casa, a gente começou a replicar e a mostrar para as pessoas como isso é possível de ser feito, os colaboradores, os clientes, eles passaram a se interessar mais e fazer também. Terminadas todas as coletas do dia, o Hugo leva os resíduos para onde a mágica acontece. Então, todo esse resíduo orgânico vai para o pátio de compostagem Romero Melo, que fica na saída sul aqui de Brasília, em Águas Claras. Esse é o Romero. Ele trabalha aqui, onde hoje chegam mais ou menos uma tonelada de resíduos orgânicos todo santo dia. Mas a capacidade do pátio é de 10 toneladas dia. Bastante. Se a gente conseguir desviar isso do aterro, é um ganho significativo para o meio ambiente. Aqui a gente tem uma baia de recebimento, onde a pessoa faz a descarga do seu resíduo. Após a descarga, quase que imediatamente já é misturado com a parte seca, que é o carbono. A partir daí, a gente leva para uma das leiras. Nós temos nove leiras, então cada uma é abastecida uma vez por dia. Então, esse resíduo vai para a leira. Lá a gente passa por um processo de monitoramento, de temperatura, de umidade, para que todo o processo seja certificado. A gente tem aqui uma preocupação muito grande em relação ao meio ambiente. Então, as leiras são protegidas com mantas, geotexto para proteger o solo, sistema de drenagem, tubulações hidráulicas, tanques de armazenamento. Então, o composto que é produzido aqui no nosso pátio, ele é absorvido pela nossa própria atividade. Então, aqui a gente trabalha com produção de plantas ornamentais, frutíferas, projetos de reflorestamento, recuperação de área degradada e atividades de jardinagem mesmo. Como se diz, nada se perde. Aqui tudo se composta. A compostagem parece simples, e realmente é, mas demanda técnica e conhecimento. A implantação do pátio veio seguindo as normas do Conama através de um engenheiro agrônomo também, que é o Antônio Storel, que nos deu toda a assessoria, desde o projeto até a implantação. Esse é o Antônio. Ele é o responsável técnico por vários projetos de compostagem pelo Brasil, como o Pátio da Lapa e o Composta São Paulo. Então, a compostagem é mais ou menos assim. É uma continuidade da agricultura e da culinária. Só que devolvendo para a terra a comida. A gente cozinha para a terra. Quando fazemos agricultura, a gente tira nutrientes da terra. A compostagem é o modo como devolvemos esse alimento para o solo e para os animais que vivem no solo, que vão transformar o composto em alimento de novo para as plantas. Bactéria, fungo, quinhoca, tatu-bola, sorinha, tudo isso é parte da cadeia alimentar do solo. Quando a gente restitui essa matéria viva para o solo, a gente resolve não só o problema da produtividade do solo, a gente resolve o clima também. O lixo, quando vai para o lixão ou para o aterro todo misturado, libera quantidades enormes de metano, que é uma substância que influencia 20 vezes mais que o gás carbônico no efeito estufo. E isso está acontecendo no mundo inteiro. Verdadeiras montanhas de lixo tóxico produzindo um gás que, junto com os carros, as termoelétricas e o pum das vacas que a gente come, estão esquentando a terra. Por isso é tão importante a conscientização de cada um de nós para a separação de nossos resíduos entre secos, que serão reciclados, orgânicos, que serão compostados, e a pequena parcela de não recicláveis ou indiferenciados, que vão para o aterro. A gente aprendeu isso, para a vida inteira isso vai ser o normal. Essa técnica simples, que é parecida com o cozinhar, ela precisa ser de domínio geral. Então ela precisa ser ensinada na escola para as crianças. Esse é o Juan. Através do projeto Nosso Jardim, ele leva a compostagem como prática diária e pedagógica para as escolas. Sempre que a gente inicia em alguma escola, a gente sempre começa com esse processo de compostagem. Porque é do nosso composto que a gente vai fazer a nossa horta. Cada semana, uma turma fica responsável pela coleta dos resíduos na escola inteira. Então todos os dias, quatro crianças passam de sala em sala coletando lixo orgânico. Isso tudo vai para os minhocários da escola. Então a gente sempre fala que a gente tem a caixa mágica da minhoca, porque a minhoca é um ser mágico. A gente coloca o lixo lá e a minhoca faz o trabalho para a gente de transformar aquele lixo orgânico em adubo. E o adubo produzido ali vai alimentar as plantinhas na horta, que complementam o almoço das crianças. Os ciclos se fecham e muitos professores aproveitam dos elementos da horta para trabalhar em matemática, português, ciências e artes. São atitudes simples e baratas que transformam a realidade das escolas e principalmente das crianças, que hoje são 39% obesas ou acima do peso. Quando a gente começou aqui, o lanche era salgadinho, refrigerante e tal. E aí com isso eles começaram a querer comer mais fruta, porque eles comiam porque a gente falava que fazia bem e porque eles queriam alimentar as minhocas também. Então às vezes eles chegam aí e falam ai tio, hoje eu trouxe banana, não sei o que, para o lanche. Muitas crianças às vezes não comiam tipo alface, não comiam outras coisas e agora aqui na horta eles começam a comer, né? Porque eles plantam, eles colhem, eles vêm e aí eles já tiram aquele preconceito, né? Porque aqui a gente está fazendo trabalho a longo prazo, né? A gente está tentando plantar a sementinha no coração das crianças para que elas, quando se tornarem adultos, elas possam, elas mesmas, fazer esse processo. Imagina, a gente mora em Brasília, né? Então você vê vários terrenos baldios, vários lugares onde o pessoal poderia estar ocupando e até usando esse resíduo para fazer a própria horta, hortas comunitárias. Essa é a Dayana. Ela é uma das participantes da Horta Comunitária do Guará, que antes era um terreno baldio e hoje é assim. Aí já tivemos de tudo, assim, de milho, de cenoura, de tomate, beterraba, verduras em geral, quase todas, mostarda, cego, almeirão. A gente já plantou de tudo um pouco, assim. Um elemento fundamental para a saúde da horta é o composto, que é produzido ali mesmo. É o fechamento de um ciclo, né? A gente é responsável também pelo que a gente gera, então a gente se sente responsável de fechar o ciclo dentro da horta. Você gera matéria orgânica aqui, o que é gerado aqui tem que voltar para a horta como benefício. As hortas urbanas são espaços que, além de produzirem alimento para o corpo, alimentam a alma. São locais de confraternização da comunidade, em que crianças, jovens, adultos e anciões se unem por um objetivo comum. Se a gente realmente plantasse nos espaços públicos que estão ociosos, eu tenho certeza que a gente daria uma boa contribuição para eliminar a miséria do mundo. E não só a miséria, mas também todos os problemas de saúde pública relacionados ao lixo. E quem sabe um dia eliminar todo o lixo. Aqui no Brasil, nós ainda temos quase 3 mil lixões ou aterros irregulares. E estamos muito longe de ter uma gestão de resíduos inteligente. Se dependesse desse pessoal que falou aqui, tudo seria bem diferente. A gestão de resíduos ideal do mundo seria tudo separadinho onde não existisse lixo. o mundo lixo zero. Porque aí tudo será reciclado e tudo será compostado. Existiriam usinas de compostagens por bairros, porque acho que cada um fazendo na sua casa não seria tão eficiente como se todo mundo pudesse juntar e fazer no seu bairro. Eu acho que tem que ter estações em uma quantidade muito maior e em um tamanho muito menor, o que também, na verdade, reduz o investimento que é necessário para fazer isso. é uma necessidade, na verdade, de centralizar um pouco mais toda a gestão de resíduos, principalmente em grandes cidades. Deveria ser algo público, acho que todo mundo deveria fazer isso, não deveria ser restrito a uma parcela da população que tem condições de arcar. Eu acho que todo mundo deveria poder fazer isso. Se a gente quer criar esse mercado, se a gente entende que não pode mais, enquanto sociedade, está encaminhando resíduo orgânico para o aterro, por que não bancar durante algum tempo a operação de empresas de compostagem. Então, linha de crédito, recurso a fundo perdido, desoneração fiscal, com certeza. Isso envolve também redução em custos logísticos, de transporte do resíduo, de tratamento de resíduo. Então, você está também economizando dinheiro no governo, fazendo compostagem. a gente regenera na natureza, a gente cura o planeta. Todo mundo ganha. A gestão pública, os empreendedores, todos os cidadãos. É uma solução barata e extremamente eficiente, que transforma problemas em riqueza. Só temos que colocar em prática em todas as cidades do Brasil. E para finalizar essa experiência audiovisual, a gente gostaria de deixar o seguinte recado. nós não estamos falando de uma coisa maluca, nós não estamos falando de uma... não é uma ideia de bicho brilo, não é... nós estamos falando de uma coisa prática, de uma coisa concreta, que vai afetar todo mundo. É isso. que vai afetar e vai afetar todo mundo. É isso. E vai afetar todo mundo. É isso.